A temporada começa praticamente agora, para um time grande, para o time que quer ser campeão. A gente sabe que a Liga são quase 16 jogos só para haver classificatório e a gente espera terminar ainda entre os três primeiros. A gente tem confronto direto agora com o Corinthians e com o Joinville. A gente espera conseguir roubar esses pontos fora de casa e quem sabe acabar até na primeira colocação. Sobre a artilharia, eu fico feliz em poder ajudar. Esse ano está sendo um ano especial. Nos outros anos eu também vi uma boa batida de gols, quase 50 gols na temporada. Esse ano estou com 38 já. Então, eu fico feliz em poder ajudar. Eu acho que o time chegando nas decisões, os prêmios individuais aparecem. Então, o time estando na decisão, com certeza a nossa defesa, o nosso ataque vai estar sendo privilegiado. Vai medir força, é um jogo que você já mede força para começar o mata-mata da Liga. A gente sabe que jogar no Parque São Jorge é muito difícil. A equipe do Corinthians atual campeã. O ano passado a gente sofreu muito com eles. A gente espera fazer um grande jogo. A gente tem que ir lá e tem que vencer. Se a gente almeja ainda ser o primeiro colocado da Liga. Então, a gente está preparado. Vai com tudo para o Parque São Jorge para fazer um grande jogo. Aí, galera, nessa sexta-feira, 21h30, no canal Campeão na Sport TV, tem Corinthians e Sorocaba Magnes Futsal. Espero vocês lá para assistirem e torcem para nós. Valeu!